Dicas de arquiteta com Karine Alberti. Hoje a minha dica para aquecer os seus dias frios. Com a chegada da lareira ecológica no mercado, a gente pode planejar ela em qualquer ambiente, no seu apartamento, no seu escritório, enfim, em residência, em qualquer ambiente mesmo. A lareira ecológica abastecida a álcool, ela não gera queima de lenha, então por isso o nome de lareira ecológica. Com isso a gente consegue eliminar a chaminé. Então eliminando a chaminé fica muito fácil de a gente adaptar ela em qualquer ambiente. A gente pode, por exemplo, embutir ela numa pedra, granito, mármore ou qualquer pedra sintética que seja resistente ao calor da chama e deixar a chama longe, pelo menos uns 50 centímetros de qualquer, enfim, artefato, né, móvel ou até criar um anteparo se você quer usar embaixo da TV com a própria pedra. Isso vai depender também do fabricante, do queimador da lareira, então isso o profissional vai saber te informar o que seria melhor. Bom, com isso consulte um profissional que assim você consegue planejar uma lareira bem bacana e esquentar o seu ambiente de maneira sofisticada. Essa foi a minha dica para aquecer os dias frios. Aproveite e use nesse inverno porque é super fácil de adaptar. Música Legenda Adriana Zanotto